Esse aqui é meu fazendeiro. Qual é o nome dele mesmo? É Jaquim. Capim ou de milho? Essa aqui é de milho. Bastante milho. Deus abençoe a todos. Estamos aqui hoje na Arca de Noé, no Mino Zoológico Arca de Noé. Aqui no pé da Serra da Mantiqueira. Agora está ali. É, agora está mais bonito, porque agora é só na filagem. Esse é puro, esse não... Esse eu não... Essa aqui é Belinha. Essa aqui é Belinha. É filha dele. Esse aqui não faz nada. Põe a corda nele. Que assiste o nosso canal, o canal Valdecido Aparecido. Hoje está comigo aqui a minha irmã, está a Lúcia, está a minha sobrinha, está a Rosa, minha esposa. E nós vamos acompanhar aqui o tratamento deles com os animais. Então, siga a gente e veja como que o pessoal aqui cuida bem dos animais. A Helena, a Helena foi tratada dos animais, está aqui tirando a filagem. Deixa o momento. Fala para nós como que você faz o procedimento de tratar dos animais. Então, aqui a gente vai ensacando e vai colocando o tambor e vamos levando para os bichos lá no curral. Qual animais que você trata de ser com esses animais? É ovelha, boi e cavalo. Ovelha, boi e cavalo. Isso. E quantos sacos você usa por dia para tratar dos animais? Ah, por dia é uns seis sacos. Uns seis sacos. Uns seis sacos. É bastantinho. Os animais é... Trata cedo ou trata à tarde também? Trata de cedo e à tarde. Pode continuar, Ana. E eu vou... Esse aqui é meu fazendeiro. Esse aqui é o... Qual é o nome dele mesmo? É Jaqui. É... Dá tchau. Dá tchau. Ele ajuda já também? Manda beijo. Já também? Ele ajuda. Aí aqui nós vamos enchendo, colocando... Enchendo o saco, aí nós amarra ele e leva. Aí a gente ensaca de cedo e de tarde. Aí todo... Aí leva no carrinho de mão. No carrinho de mão. Aham. Aí leva no carrinho de mão. É o meu sogro. Aham. É. É do mini boi dos poni. Caiu. Ah, mamãe. Caiu. É o biguá. Esse aqui faz corra. Aí fica. Só. Esse é o biguá Aí tem mais um aqui É, já inteiro seis Agora nem são vacilagem Essa aqui é de milho Bastante milho Vocês me aprontaram ou vocês compram? Nós me aprontamos Nós tem, nós tem É lá na escola fazenda Fazenda Isso, isso Isso Deu Deu Foi 24 carretas Isso Deu essa aqui Esse aqui tem mais pra lá ainda, mas é nada Não, não É só essa mesmo É É Vamos ver Deu mais de 100 toneladas Mais de 100 toneladas? Aí se ela diminuiu Porque no barco ainda vendemos, né? Ah, vendemos um pouco Cara, se ela diminuiu Eu acho que ele vai deixar só para os animais Só para os animais Só para os animais Só para os animais Aí vai deixar só para os animais Que é de 20 mesmo Só para os animais Ele está fazendo a minha mesa Não compensa Deu prejuízo Deu prejuízo Joaquim Joaquim Aqui vem cá Você vê o ratinho, velho Não, dessa vez não Por que vocês não plantaram Que vai ter bastante Já para seca É, que vai ter bastante E não estão com tanto gado Então esse aí já vai dar para passar bem Dá para passar seca Já aqui Vamos filmar os bichos Não, não Quer filmar tratando eles ali? Vai vir? Vai tratar Aqui Deixa eu É, nós vamos tratar Os animais No rural Nós ia separar o bezerro ali É, não, mas Tem coisa Só, eu vou falar para ele Só esperar um pouquinho Só para separar o bezerro Viu? Nós vamos Separar Só separar Para certinho Esse aqui é o douradinho Esse aqui é o douradinho Que deixa as crianças andar Aí tem Ele é monso Está cansado A monta no bicho Está mais bonito Para aquele dia Está mais liso, né? É, está Agora está Ele está mais bonito Porque agora É só na filagem Só na filagem Você vai sair de mim aí A filagem está com bastante mil Isso é mini boi Que raça que é? Esse mini boi Esse aí é Como dizer Esse aí é É tatu com cobra, né? Não é Mini boi misturado É uma mestiça É, tem os mestiços Ele não é puro Mini boi não, sabe? Então ele tem Ele é mestiço Esse não serve para o pessoal Anda nele Anda nele Uma criança Hoje não Hoje não Hoje já vai poder andar nele? É, hoje vai Porque Até quantas pessoas De quantos pios Pode andar nele? Ah, não tem Não tem O bicho é forte Será que o tamanho Da rosa Pode andar? Pode, pode É, pode andar Se puder Anda por duas pessoas Nele Anda nele É O bicho é muito forte Você tem muita força Então, mas aí Porque para dar festas Então ontem O pessoal não andou por isso Porque quando Os dias de festa A gente não deixa o pessoal Ficar visitando Muitas coisas Para não misturar as coisas Porque é à noite, né? Para não perturbar O do giz Você tem que estar Por perto também Ah, não Tem que estar Porque às vezes Chega um Dá uma vará Bate O outro Joga as coisas Nele Assusta, né? Então, é Não, tem que ter Cuidado com o bichinho O bichinho é mansinho Mas tem que ter cuidado É Tem que ter cuidado Esse aqui é o iate O iate Esse aqui Ele é registrado Hoje ele fez uma baguncinha Ele rolou Mas ele é iate Ele é registrado Tudo Que raça que ele é? Ele é Ele é mangalarga Ele é mangalarga Mangalarga Marchador? Marchador, isso Ele é bonito Ele é bonito Ele é andando Ele é bonito Ele também é de seda Também? Esse é Anda, anda Mas é só meu menino Que anda nele Por causa dele ser Cavalo inteiro Então é inteiro Mais agitado É só meu É só meu menino Que anda nele Quantos anos tem seu menino Meu menino tem 16 16 anos Já tá acostumado Já Já Aí esse aqui é o chiquinho Esse aqui é puro Esse aqui é o miniboy Esse aqui é puro Esse aqui é puro Esse aqui é puro Esse não Esse aqui é maninho Esse não Esse é monso Ele vai pisar o seu dedo É monso Esse aqui não é vou mançar Tem o outro amansando Esse aqui vai ser fácil Porque é muito mancinho Esse aqui foi daqui A gente comprou a vaquinha E nasceu aqui mesmo É isso aí é É filho daquela vaquinha Aí o Joaquim mexe Porque aí não faz nada O teu Joaquim passa a mão nele É não faz nada Quer montar nele? Quer montar nele Só para o homem filmar Só para o homem filmar Vou segurar Vem passar a mão na cabecinha dele Aí ó Não fala não O homem tá filmando aqui É Quer sair, né? Pode entrar aqui Para você ver Dá silage Silage Aí tem esse Pode entrar aqui Para você filmar A clave, a corteira Ali de fora É o mini Nelore Esse aí é o mini Aí tem Pode entrar aqui Você vê? Não, não Pega Esse aí é manso Coitado Os criações Que tem que ser tudo manso Sabe por quê? É Toda hora tem criança Por aí Esse daí Rascinho Chiquinho É isso Que fica aí Se tivesse uma cordinha Esse 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 não Esse não deu certo Porque né Compramos ele adulto Aí não deu certo Não deu certo Não É bonito Ele é bonito Tá gordo Tá gordo Bicho tá gordo Aquela lavaquinha Aquela fortuna A fortuna Ele chama fazendeiro E a aguinha Chama serena É o boi É o fazendeiro Não É o papai É o papai Cegado Ele é esse mel Hoje em dia É meu Ah cocô Boa aí Essa daí Essa daqui Vem de Virgínia Vem de Virgínia Ela é de Virgínia Vem o Quando ela vê Ela já vem prenda E nasceu Nasceu o Chiquinho É Mas só que o Chiquinho Vai ficar bem menor Que ela Vai ficar É o Chiquinho É o Chiquinho É puro O pai dele é esse Puro O pai dele é esse aqui Esse aqui Esse aí é o pai dele É filho desse melório É filho desse melório Mas como é que saiu daqui Tá mal lindo É É filho dele Ele puxou mais pra mãe Mais pra mãe Mais pra mãe É Ela é raça holandesa É É minha holandesa Minha holandesa É A da leite Dá Ela chega a dar 12 litros de leite Chega a dar 12 litros? 12 litros de leite Olha Essa vaquinha Ela é boa Não parece Não parece pelo tamanho dela Ela não parece Dá uma passãozinha pra ela E cuida bem dela Essa vaquinha dá bastante leite É Ainda está dando mais Porque é bem fina Não é bem liso É Aham É É É É É Estão comendo só silagem aí Tá E hoje estão sujos Porque choveu aí Não é Muito Choveu Aí ficou barro Mas o dia que não está com barro aí Você vê que ele fica bonito Aí que viram eles lizinhos Nossa Ali é o poninho Eu vou pegar ele Pra você ver Ela vai pegar Aquela ali Aquela ali é Não deixa eu montar não 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 Essa daí se montar nela Ela é montar e cair Mas agora o poninho ali Cuidadinho Aquilo ali É É É Aquilo ali o pessoal aluga aí Empresta Dá Faz festa de criança Aí tem muito Faz festa de criança É Isso aí Isso aí Isso aí é um picadinho Vai Anda Isso aí Qualquer um anda nele Vem cá Vem cá Esse aqui Esse aqui Não precisa negar Esse aqui Esse é o pônei Esse é o pônei Já é o normal dele É menor ainda Esse é o mini horse Acho que fala Esse aqui Esse aqui é amoroso Esse aqui Vai pra aniversário A criança nele Não faz nada Esse aqui Você tava nem que Estelando na quardinha É Segura É Aí Sem arreio Sem nada Aqui puxa Aqui na quardinha Pega na quardinha Pra ele filmar Esse aqui Não Esse aqui Ele costuma Esse aqui Ele passou Às vezes As crianças Tá puxando Na quardinha Aí ele fica Andando atrás de mim Igual o cachorro Aí as crianças Eu tenho que sair de perto Pra ele ir reto Não, sim Coloquei a ferradura Ferradura É Nas patinhas Nas patinhas Aí sim Fica o pasto Aí nos final de semana Vocês trouxeram eles Nós trouxeram Esse Agora não é pra ficar Tratando só com silagem Eles não tão saindo Eles tão ficando Tudo pra cá É Porque aí já tá tratando Mesmo de silagem Aí já fica tudo E o pastinho Seu é longe daqui É É Longe É É lá pra Fazer a Fazenda escola ou não? Não Não É do outro lado É do outro lado Na verdade Não é o pasto A gente tá aproveitando Que é um loteamento Aí eles liberaram Pra colocar as criações lá Aí eles põem Só que agora Por causa de estar tratando Agora não vai levar mais pra lá Na época das águas Na época das águas Agora parou Seu na seca O lado não vai achar O senhor não vai achar muito Seca Ah não acha muito que comer Então eles vão passar fome lá E estão trazendo aqui Aí você vê Ele chegou A gente né Compramos ele Eu já aqui não tinha nascido Ele né Acho que né Tem uns quatro anos Aí ele chegou Eu passei a mão nele O homem não sabia nome Não sabia nada Ninguém sabia Quem pegava charrete Aí Coloquei o nome dele De amoroso Ficou Aí todos os bichos aqui De grande aqui Eu coloco bicho O bicho coloca o nome né Aí eles Todos já obedecem pelo nome E quantos anos Vem esse poninho? Ah esse poninho Deve ter uns sete anos Ah por aí Ele vem de onde? Ele vem de Virgínia Virgínia também? De Virgínia Todos esses bichos aqui Vem de Virgínia Ah todos eles Todos eles Só aquele lá O primeiro O douradinho que não É boizinho Só ele que não Mas o resto Vem tudo Tudo lá de Virgínia E esse aqui é um coitado Não sai nada É manto Esse aqui não sai nada Qualquer coisa Depois nós vamos pôr Depois nós vamos pôr E para as crianças Tem mais crianças Chegarem aí É só faz o vídeo Depois nós faz Agora os carneiros É os carneiros Essa carneira Essa carneira aqui Ela chama Ela chama Aninha Eu ganhei ela em Tamonte Ela foi criada na mamadeira Eu criei ela Ela ficava até na cama comigo Isso aí é muito massa Pode passar a mão Não faz nada E essa aqui é a Belinha Aquela é Belinha Essa aqui é Belinha É filha dela A Belinha é filha dessa filha? É filha dela É E vocês não podem mais criar? Não Por enquanto não Nós vamos fazer outro cabroteiro Aí Mas essa aqui Se eu falar pra ela Se ela sair Ele pode só falar pra ela Tchau Que eu tô indo embora Ela chora É mesmo? Ela chora Ela chora Né Aninha Mas vocês pretendem Pôr mais animais Aqui Pretende Pretende Qual animais Mais que vocês pretendem pôr? Ah Aqueles porquinhos Pequenos Aqueles lá É Como agora No momento A gente conseguiu Comprar um casal de arara Só que Tá Enrolado um pouco Porque tá arrumando A documentação dela Tem que ter tudo certinho Que a gente quer Tudo documentado Tudo arrumadinho Vai vir com chip Vai vir com tudo Então a gente tá esperando O cara Só a documentação Ficar pronta Pra gente trazer ela aqui Mas na hora Que tiver tudo pronto Que a gente tá organizando Que tiver tudo arrumadinho Aqui A gente quer ver Se consegue um casal De cada bichinho De cada bichinho É Porque vai deixar aí Pra pessoal visitar Né Já tá bem organizado Já tá bem organizado Já organizado Bem visto Já arrumou bem mesmo É Em visto do jeito que tava No começo É Agora sabe E quando Vamos só organizar Vamos deixar bonito O O O curral Nós vamos chegar Pra lá E vamos dividir As baias Casal com casal Tá Vai dividir Vai chegar até lá Pra nós Dividir As baias certinho Casal com casal Pra ficar bonito Já é pra isso Já é pra chegar O curral Pra lá É Pra encostar Porque aqui no meio Aqui nessa área Aquelas baias Que tá lá Do outro lado Lá É A gente vai colocar Fazer as bainhas Tudinho Pra separar os casalzinhos De abeas Os bichinhos Vai ficar pra cá Lá a gente vai deixar Lá É Só Vai levar um pouco Desses marrecos As coisas ali Que a gente vai levar Pra lá Porque tem muito Aqui no lago Tem muito né É Porque esse lago Tem muito peixe Nesse Vai fazer um lago Lá Vai fazer um laguinho Vai fazer um lago Pra rizar E lá não vai pôr peixe Porque aqui vai ficar Mais pra peixe Vai deixar Vai deixar mais aqui Um fismo Esse casal De bichinho Mais Pra criar né Vai ficar uma área Pra criar lá né Aí esses pês que o senhor Pretende por quê É pra que Pra peixe Que o pessoal pescar É Um pêssego esportivo Às vezes a pessoa Quer pescar Quer levar também Paga o valor Do pêssego E leva Entendeu Mas é pra criançada Tem criança que nunca Nunca viu Nunca pescou né Então Então é pequeno Mas vai ver Vai ter muito Vai dar certo Não É Passa creme de cabelo Nele É Passa creme de cabelo Nele E vem com a crina Dele aqui Ele e o cavalão Todos os cavalinhos A gente tira um dia Pra dar banho Passar creme Tudo brilhoso Fica cheiroso Muito bonito Boizinho 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 Injeitado É Ele é muito bonito Ele é Mamãe Quando vai no boizinho desse O boizinho desse Deve estar valendo Sete mil É De sete mil Quando comprou Pagou seis mil Nele Mas agora é um sete mil Ele vai menor Ele vem sentido Vem um boizinho sentido Agora ele tá bem cuidado É É um boizinho Um sete a oito mil É Muito bonito Isso aqui não faz nada Põe a corda nevão aqui O outro chama Cebolinho Cebolinho O outro é criado aqui mesmo? O outro não O outro é de Virgínia também Ah de Virgínia Os bichos daqui mesmo Só aquele lá que não O resto é tudo de Virgínia Esse cavalo Mas lá tem criadores Então A gente Conheceu um senhor Conheceu um senhor Que tem Ele tem esses bichos lá Esse cavalo Esses bichos pequenos Então deu certo De pegar Puxa a orelha Então puxa a orelha É É mais perto Muito mais perto Fica melhor pra gente Não é não E aí deu certo É Aí tem Tem uma capineira Que tem lá Aí a gente pega lá E corta o capim Lá e traz aqui Traz no caminhão Aí traz Traz e pica aí E trata deles Legal mesmo Bem cuidadinho Esses animais É Então Cuidadinho que passa Vai melhorando mais Vai melhorando Vai melhorando Aqui a intenção nossa É fazer um negócio Como se diz Não existe aqui na cidade Um lugar que o pessoal Vai ir com a família Levar as crianças Pra conhecer bichos Tem criança que não sabe O que é tirar um leite Uma vaca Então aqui vai ter isso aí Traz as crianças Aqui Vamos tirar o leite agora Como que é É Toma um leitinho Vai Anda na charrete Muta no boi Vai fazer No boizinho É Vai fazer uma As crianças Tem criança que nunca vê Aqui vê esses bichos pequenininhos Eles ficam loucos Porque as crianças Às vezes nunca viu Aqueles vendo Vocês ficam Ficam encantados Mas tudo pequenininhos Tudo pequenininhos Aí todas as crianças Que chegam aqui Eu só faço a cordinha No poninha E sento em cima Porque ele não faz nada Ele é muito bom A poninha tá prenha Ah, ela tá prenha? É a taprenha dele É Quantos meses É a clima? É 11 É 11 meses É Logo nasce Logo nasce poninha É Ela deve se ativizar Pra você pegar A menina tá com uns dois e meio de barriga Uns dois e meio de barriga Deve ser super pequena Ah, vai Ela é menor do que ele Ela é menor Ela é bem menor do que ele É menor ainda É menor ainda Eles criam, sr. Jaquim? É, não pôs pra criar ainda não Não pôs por causa que não tá tudo certinho E as casinhas deles, né Eles aumentam muito Eles aumentam muito Então a hora que tiver as casinhas deles Aí a gente vai criar Mas por enquanto É Mas por enquanto não vai criar não Vai deixar do jeito que tá mesmo É porque eles não tão no local certinho deles ainda Não São mansinho É Isso aqui, né Isso aqui Nós batemos o recorde Fizemos isso aqui com dois meses Com dois meses Com dois meses eu estiquei a linha aí no chão A turma falou Mas vai fazer aqui Vai fazer aqui Aí com dois meses começamos a fazer E já marcamos a festa Ficou no meio, né Ficou no meio Ficou no meio É porque deixou aqui Porque vai quebrar as vacas Essas coisas Vai ficar os cavalos E adianta Dá um bote de copo Olha isso Vem Não pode ficar comendo muito fácil Não dá pra não ter tempo Guardar com o almoço Não tem, você vai pôr Não é Vou tomar Vou tomar pimenta Oi, você falou que não queria Acho que eu tô tomando Desculpa A menina animou ela Deve ser dose Assim A vana aqui A vana aqui Tem serviço A vana aqui 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 E a mãe que vai gostar Que tem que ter Nossa, ela adora Essas coisas Nossa Não é Deus que vão dar certo Vai ficar Nossa Então A minha semana é muito ótima Mas eu amo Eu capi no lote Eu falo Olha, eu faço qualquer coisa Eu não sei tirar nele É deito pra montar nele? Não Não Ah, encosta em lugar alto? Como é que é? Ah, esse é baixinho Esse aí Dá pra subir nele É fácil É desse que você caiu, Davis? É, foi desse aqui Não, eu nunca tinha montado, né? Eu nunca tinha montado Aí eu tava na brincadeira Ah, muta também, muta Aí eu muntei Fica eu muntei Eu cai do outro lado Ah, tia, tia Já consegue? Esse é monstro também? Esse é monstro também já? Ah, você tá treinando ele ainda? Eu sei lá, tia Eu sei lá, tia Eu sei lá, tia Eu sei lá, tia Amém. 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 Então, se Deus quiser, daqui a um ano é que é deixar isso aqui mesmo, cartão postal mesmo, como falou. Amém. 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 A gente está aqui com David, aqui no Minozoológico Arca de Noé, aqui em Power do Sul de Minas. E o David vai explicar para a gente sobre os animais, as aves, a parte das aves do Minozoológico. Isso. A gente vai contando ali. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui A vestuiz Ela já é Ela fica querendo abrir toda hora aqui pra sair E ela já quer sair e soltar os outros também É, já acostumou Por isso que tem que colocar isso aqui Senão ela sai Essa aqui tá com um ano Já tá desse tamanho Tá com um ano Às vezes eles gostam muito de água Sabe, quando tá mexendo com mangueira Eles gostam muito Nada Eles gostam muito de mexer com água Pode É fofinha Isso De vez em quando a gente joga uma água neles Esse aqui é o emu A vestuiz fêmea, né Essa aí é fêmea Essa aí é a fêmea E o emu é os dois machos Os dois é macho A gente já tá vendo pra comprar uma fêmea também E o macho do avestuiz Assim, a gente tá tendo um pouquinho de dificuldade O emu aqui na região ainda não achou não É, não tem não É, não tem não Igual que eu falei pra você A gente gosta de comprar bem filhotinho Pra ir acostumando aqui Pra ir acostumando Isso Aí Eles são originários da onde O avestruiz é Eu acho que é da África, né Da África, né E o emu Esse aqui é o emu australiano Ah, é originário da Austrália Da Austrália Esse é o emu australiano Ele fica assim porque Ele fica brincando Não, ele já tá entrando na fase adulta Segundo a informação Ele já Já tá querendo se tipo Acasalar, sabe Já chegando a época De acasalamento dele Então ele fica Viajante assim Ele fica fazendo isso Ele não fazia não Começou agora uns dois meses pra cá Tem que arrumar a fêmea Que aí já Ele já tornou um adulto, né É dois machos pra uma fêmea? É dois machos pra uma fêmea Diz que ele que choca Isso É o macho que fica choco, né Ele que Ela bota os ovos Ele fica no ninho chocando Isso Geralmente aqui Aqui o pessoal usa muito Na chocadeira mesmo, né Ah, na chocadeira É, na chocadeira Porque nele mesmo assim Eu acho que no Brasil Não dá muito certo, não A gente nunca chocou aqui, né A gente nunca chocou Não tem a fêmea ainda Que como nós estamos começando agora Ainda também estamos aprendendo Estamos aprendendo ainda Como que faz Mas ele está Pra você ver Ele fica O clima no Brasil Às vezes não deu muito certo Ele gosta do tempo Vai frio, mas quente? Ele, eu acho que ele gosta mais assim Do quente, né Mais quente Mas ele gosta de água também, sabe Geralmente quando a gente está começando assim Joga água nele Ele deita Pra poder Ele gosta Ele gosta de água E essa Essa aí é curiosa também Tamanha? É Aqui estão Aqui estão os pavos Aqui tem o outro ali Esse aqui que está ficando mais desse jeito Esse outro já é mais tranquilo É Ele está mais cegado Então o pavão Não fica Não Pera aí Não adianta Ela é curiosa Aqui é o pavão, né? Esse aí é o pavão Esse aí é o pavão Ombro dos negros O pavão Ombro dos negros? É Ele é Da África também? É Isso aí é da Ásia, né? A África Aquele lá é o casal dele Ele usa Isso aí branco também Isso É desse jeito aí Essa aqui já é de outra raça A gente colocou junto aí Né? Mas é O casal daquele lá É aquele branco lá Aquela branca É Esse aqui já é do pavão Esse outro pavão mesmo Outro normal É Desse aqui é normal É Esse Desse pavão Azul aqui Que é o normal, né? Esse que está aqui Esse aqui que é o normal É Esse é o Comum aí Aquele ali, né? Que é o normal É Esse aí É o comum Isso É Esse é o comum Pavão azul Pavão azul, né? Pavão azul É A fêmea é daquela cor É 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 assim Aqui é o Nagasaki E vem É Esse aqui Eu acho que ele está É mestiço Esse aqui É mestiço É Esse é mestiço Ah, não é purinho Não É, não Esse aqui não Agora é a época De eles abrirem o leque já? Não É Geralmente é depois de setembro, né? Setembro, outubro Que eles Ah, setembro É Esse aqui é mais Esse não fica atrás, não Esse está mais tranquilo Aqui dentro a gente tem uns fazão Fazão, né? Aí os fazão É Vamos fechar aqui que é ele, não Quer ver aqui, tu? Vem cá, você vê? É Esse aqui é qual? Esse é o fazão prateado Fazão prateado É Esse é o fazão prateado Nossa, muito linda Aquele é o casal dele, a fêmea dele? Isso Ela é marrom mesmo? É Nossa, Doutor Tira uma foto aqui de piaque Que você e Marcelo Estou gravando Tem jeito de dar uma pausa aí, não tem? Esse aqui é bonito, né? É É Fazão também, né? Isso Esse aqui é Ásia, China, né? Esse outro aqui do coleira O macho está fujão Olha ele lá Ah, ele saiu Ele saiu aqui Está fujão Saiu por cima, né? Saiu por cima, é Tem que fechar ali Esse fazão rodeiro também é da Ásia também? É Ásia, China também, né? A China está na parte da Ásia, né? Isso É Tudo Tudo lá Esse aqui é qual? Esse aqui é o fazão leide Fazão leide? É Esse é bem colorido Esse também é mansinho Ele Tem esse cantinho O que ele gosta de vir? Ah Gosta de Brincar também Ah, ele é manso, né? Esse aqui também Quando ele faz a dança dele Essa parte branca de cima Que abre Ele fica Isso Ele abre essa parte de cima do leque aqui E Para fazer a dança Para chamar a atenção da fêmea, né? Fica bem bonito Só que ele também tem a época de fazer Essa 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 dança dele Conseguiu chocar o Guki? Já? Esse aqui Esses aqui, ó Já são filhotes daqui É Aquele lá Tá vendo? Já é filhote daquele ali Né? Agora Esse igual O cara de palhaço Esses outros aqui Já é o ovo que a gente comprou Ah, comprou É, comprou e chocou aqui Acho que a galinha é sedosa, né? Isso, é sedosa Na Polônia, né? Isso E aquele tupete ali? Meu irmão Ramon que ele é Ele tá mais acostumado com os bichos aqui Ele que tem mais a O seu irmão tá trabalhando Tá pra São Paulo aí? Trabalhou pra lá? Tá pra lá Tá pra São Paulo Aí final de semana ele veio pra É, ele vem pra cá Passa o final de semana E volta pra São Paulo de novo Obrigado Esse Esse Cara de palhaço ali Só tem Só do ovo também É, foi Esse veio O ovo e a gente chocou aqui Praticamente todos esses aqui Foi É, foi chocado aqui já Essas raças aqui São bem raras, né? É Essa polonesa Aquela tupete ali E são E são difíceis também De criar, né? De criar, de tirar Sabe? É bem É bem assim Tem que ter um maior cuidado Com eles, né? Então a média Assim, de vamos por uns 10 ovos Deve tirar o quê? Uma porcentagem Não sei te falar certo não Mas é Assim Se vir um ovo bom De qualidade Até sai Mas depois eu digo assim Pra cuidar deles mesmo É, pra cuidar Você pode ver que eles não podem Ficar juntos lá Agora, né? Tem que esperar um tempo maior Isso, é Aqui a gente nem tá mais com Galinha e caipira Essas coisas mesmo Não, não tá Porque É O risco maior de doença É dessa Franca e caipira Galinha e caipira É Transmitir mais doença Aí o pessoal veterinário Aconselhou da gente acabar Sabe? Se vocês quiserem criar Esses animais exóticos Vocês vão ter que acabar Com galinha e caipira Essas coisas Mas estão tudo vacinados Estão Já, né? Fica na cama Que eles vão bebendo ali A água E vai molhando Então Sempre a gente tá procurando Trocar Pra deixar eles bem confortáveis É Isso Esse aqui também É o outro fazão Versicolor Que aí é outra Outra raça Outra raça também Né? Mas mistura Tem como Cruzar com o outro E eu acho que não sai não Viu? É Eu acho que não sai não Ele é bonito também Parece que tem um chifre É Ele tem Ele tem Uma espécie de um De umas peninhas Parece um chifre mesmo É Isso É uma cor diferente Daquela outra lá É Aí esse aqui já é mais pavão Esse aqui Eu vou Tratar desse aqui primeiro Esse aqui também é um Que o pessoal gosta bastante Que é o dourado Esse aí também chama atenção É o fazão dourado Fazão dourado Esse também é a mesma coisa Que ele Quando ele vai fazer a dança Né? Pra casalhar Ele abre aquele negocinho Do pescoço dele ali Fica bonito É Ele choca em cativeiro Choca Geralmente Esse aí É Deixa né Às vezes o nin Na época dele aí Mas ainda É como a gente Não conseguiu tirar Deles ainda que não Desse aqui ainda não Desse aqui não Não Ainda não conseguiu não Esse seria o mais difícil Pra criar cativeiro Eu acho que sim Viu Eu acho que esse aí É Dificuldade É bonito Tem um tom vermelho Isso É Em cima Tipo aquela Em cima parece um ouro mesmo ali Né? Bem Bem dourado mesmo Olha lá É Ele fica Quando abre Parece mesmo É Esse que você falou Do Egito Muito colorido Bem colorido Bem colorido E esse aqui De trás É o pavão azul Também Conforme for criando A gente deixar solto É deixar solto É deixar solto Não O problema O problema maior Da Do pavão É que ele gosta de dormir Em árvore alta Então como a gente tem aqui Eucalipto Essas coisas O nosso medo é deles Começar a procurar Essas árvores Pra dormir E ir embora Augusto Setembro Assim Que ele Ele faz É bonito É bonito Quando nós viemos Ele tava cotô É Que aí perde Igual esses aqui Esse aqui Esses dias Esse tempo atrás Esse aqui tava feio É Perde a pena Tudo pra fazer a troca Esse rabão dele aí Ele perde Agora tá bonito Esse aqui também Ele começa a dar uns gritos Né? Na época do Do acasalamento Ele dá uns gritos Assusta, né? É Grito meio É alto, né? Alto É alto É Peninho na porta Parece um rabinho de peixe Então, ela tem um detalhe, né? Um detalhe bem na porta É Bem leque É Original do Japão, né? Aquele lá é cotô mesmo? É, eu acho que esse aqui Tá vendo esse aqui? Esse ele não tem Eles são diferenciados Eu não sei falar pra você A raça dele Certinho Mas pode ver que eles são bem diferenciados Tinha? É A galinha também Essa galinha aqui também é Essa também é diferente É de raça também É de raça também É, tem fazão Ali também é fêmea de fazão Olha lá Isso aqui é o coleira Isso é o coleira Vocês tiraram aí? Foi Tiraram aqui Isso é E agora eles já estão Os pomos estão lá do outro lado A gente soltou eles Estão deixando ele lá na parte da Do boizinho lá Passa Estão soltos lá Estão soltos lá Costumou? Costumou Estão ficando bem ali Estava fazendo muita bagunça É, a gente levou pra lá Levou pro outro lado Valeu berçado Obrigado Eu sei que as crianças gostam Ela viu Queria pegar o microfone Já Isso aí é os ganchos Isso aí é como Tem o rio aqui perto Eles ficam ali dentro do rio É, fica no rio ali Não vai embora não? Não vai não Já que sumaram É As Angola As Angola Tira Tira Angola tira bastante aqui Na chocadeira mesmo? É Chocadeira Às vezes elas mesmo Some aí Chega com um monte de filhotinho aí Choca no mato É Aqui é o filhotinho E tem também Esse filhotinho de pavão O pavão também é um bicho muito complicado de criar Você tem que ter muito cuidado Esse aqui Esse é filhote Antes de seis meses Não aconselha a colocar ele no chão Ele tem que ficar suspensa Ah, suspensa? É Não, não Ele tem que ficar suspensa Esse aqui é filhote É De Angola Ah, esse aqui é de De Garnizé Aquele branquinho branquinho Aqui branquinho na branca é Angola É Angola também Tem de duas coisas É Azul e branca Isso Tchau 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 Obrigado.